As belezas do universo só esperam por você Confiar no seu destino para com ele aprender Tudo em suas mãos, o céu, o sol e o chão Você já sabe disso, mas às vezes diz que não Todos querem ser felizes, todos querem pertencer Mas ainda insistem em plantar o vício do sofrer O tempo acabou, sofrer já é em vão E todos só esperam essa sua decisão Vem cá, se abrir, se unir Com o ar no alto, no alto, no ar Ser feliz e contente sem se conter Se quiser, tente Ser feliz e contente para crescer é a semente Ser feliz e contente sem se conter Se quiser, tente Ser feliz e contente sem se conter Para crescer Ser feliz não quer dizer se esquecer da escuridão É um tipo de certeza que nada está em vão Tudo em seu lugar, dançando em comunhão No rumo inevitável à eterna evolução Mas quanto antes descobrir este poder de escolher Vai poder facilitar que aconteça o florescer Do potencial do seu coração Esse é o seu dom, é o seu direito Do seu dever, sua missão Vem cá, se abrir, se unir Com o ar no alto, no alto, no lar Ser feliz e contente sem se conter Se quiser, tente Ser feliz e contente para crescer é a semente Ser feliz e contente sem se conter Se quiser, tente Ser feliz e contente sem se conter Ser feliz e contente para crescer É a semente sem se conter É a semente sem se conter Ser feliz e contente para crescer As belezas do universo só esperam por você Acho que foi essa mesmo É a semente sem se conter